Olá, condutores! EAR, o que são essas três letrinhas no verso da sua Carteira Nacional de Habilitação ou da sua Permissão para Dirigir? EAR significa Exerce Atividade Remunerada. Muitas pessoas que fazem a sua CNH não têm EAR, porque ainda não são motoristas profissionais, elas precisam ir no DETRAN, pegar a taxa, pagar as taxas e marcar a consulta médica e um novo exame psicotécnico para conseguirem essa permissão para exercer atividade remunerada. Márcia, mas eu não pedi esse EAR, eu olhei na minha carteira e achei aqui, não é bem assim. Na hora que você vai fazer o seu exame psicotécnico, eles dão para você uma folha para você preencher, pedem para você ser bastante honesto e dizer se você faz uso de medicação, se tem alguma doença, um questionário enorme. E muitas vezes, está lá, você vai exercer atividade remunerada, a pessoa fica em dúvida, vai lá e mete um X ali, ou sai fazendo X em tudo, né? E aí escolhe, exerce atividade remunerada. Por isso que a sua CNH vem com EAR, mesmo sem você conscientemente ter pedido. Vai que no momento de preencher, você preencheu rapidinho, bateu no EAR. E o que eu posso dirigir com esse exerce atividade remunerada? Você pode se candidatar para cargos de motorista, você pode dirigir Uber, você pode ser contratado por uma empresa só para o cargo de motorista, fazer concurso público para o cargo de motorista, e você pode também fazer os cursos especializados. Vai ser importante para você ser instrutor de trânsito, vai ser importante para você fazer curso especializado de transporte coletivo, de transporte de produtos perigosos, outros tipos de cursos especializados para van escolar. Já é o primeiro passo, você já está lá no primeiro passo. Aqueles que têm EAR, exerce atividade remunerada, que têm os cursos especializados e que dirigem na categoria C, D e E, muito cuidado, porque quando chega nos 14 pontos na sua CNH, você tem que monitorar isso, ficar de olho, você pode, tem a opção de pedir para fazer um curso de reciclagem de 30 horas para eliminar esses pontos, só quem tem EAR na categoria C, D e E. É uma forma de fazer com que o motorista que dirija profissionalmente não seja penalizado com a suspensão do direito de dirigir e que passe a tomar mais cuidado. Ok? Espero ter destrinchado, resolvido, esclarecido as dúvidas de vocês nesse ponto do EAR e qualquer dúvida podem perguntar. Tem pessoas que estão perguntando sobre números atrás da carteira. Deve ser aquela carteira digital, nova aí, aquela que tem o QR Code, aquele código que você encontra, tipo um código que não é código de barras, é um código todo rabiscadinho. Às vezes, quando você gira, mexe a carteira, aparece ali holograficamente um número. Mas deve ser por essa questão de seda digital. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. data Materia. That's how it gosta. E aí E aí E aí